Detergente para metal e pedra Detergente para metal e pedra é um produto concentrado formulado especialmente para limpeza e remoção de sujeira de baús, metais, pedras não polidas, além de pisos de cimento. O produto está enquadrado na nova regulamentação da Anvisa e substitui os produtos classificados como limpa-baú e pós-obra. Agite o produto antes de fazer a diluição, potencializando sua ação. Dilua o produto conforme indicação no rótulo, utilizando um frasco de plástico limpo. Não utilizar frascos metálicos para diluição. Não aplique sobre superfícies aquecidas. Lave a superfície com água retirando a sujeira mais grossa. Aplique o produto por área, na posição horizontal, sempre de baixo para cima. Pode ser aplicado por pulverização, máquina de pressão ou por ação mecânica com uso de uma escova ou vassoura. Deixe o produto agir por cerca de 1 a 2 minutos, sem deixar o produto secar na peça. Enxague com água, garantindo que todo o produto foi removido da superfície. Quando necessário, reaflique o produto. O detergente para metal e pedra é indicado para Divisão cargo, limpeza de baús, betoneiras e maquinários agrícolas. Divisão metal manutenção, na manutenção dos pisos industriais e fachadas institucionais. Divisão construção civil, no pós-obra, para remoção de concreto e limpeza de pedras não polidas. O detergente para metal e pedra está disponível em embalagem de 20 litros. Pode ser diluído em até 20 vezes, gerando até 400 litros de produto final pronto para usar. Divisão metal manutenção, na manutenção dos pisos industriais e fachadas institucionais.